Daí, beleza? Eu sou o Velberenho, você está no Bom de Garfo e hoje a gente vai pedir a maior pizza que a gente já comeu na vida. Diz que a pizza tem 80 centímetros de diâmetro. Eles não entregam de moto, quer dizer, eles entregam de moto, mas eles têm um compartimento especial na moto para entregar essa pizza. Diz que essa é a maior pizza da cidade. Eu sei que em outras cidades aí tem pizzas maiores do que essa. E a gente está pedindo para comer em casa porque vai alimentar a gente pela semana, mais ou menos, né? Porque a gente não vai comer tudo isso de uma vez. Isso daí eu sempre deixo claro aqui no canal. Nós somos gordinhos que amam comida, mas a gente é contra desperdício. Esse negócio de fazer vídeo comendo até virar do avesso. De vez em quando já aconteceu da gente ir no restaurante e acabar errando no pedido e comer para não ter desperdício, né? Já aconteceu sim, mas esse tipo de conteúdo a gente evita ao máximo trazer aqui para o canal. Sempre trazer um entretenimento legal aí para vocês assistirem, tá certo? Olha aqui, meu guri até veio trazer a foto da maior pizza do mundo aqui. Onde que é isso? Diz ele que fica em Otávia, sei lá onde que é isso. Mas tá bom, acho que a gente vai pedir a menorzinha. Aqui está a pizzaria essa daqui, a Furnália, que fica no Boqueirão. Beleza, avaliação, tá beleza? Então tá aqui as pizzas média, grande, biga e gigante. Hiper, super exagerada. É essa aqui que a gente quer, beleza? Vamos pedir aqui gigante, quatro sabores. Aqui, exagerada, quatro sabores. Tá falando aqui a partir de R$124,00. Mas a gente sabe que vai ficar mais do que isso, tá? Vamos lá então. Aqui, borda. Vamos pedir borda, vamos aloplar, né? Já estamos aí mesmo? Vamos pedir borda do que, amor? Catupiry ou cheddar? Hum, tô em dúvida. Tá em dúvida? Pode ser cheddar? Pode. Vamos lá então. Imagina, vai um 2kg de cheddar. Eu quero ver o tanto de cheddar que eu vou colocar para recher essa borda, hein? Então tá, vamos escolher quatro sabores aqui. Beleza? E aquela história, né? Cada sabor que a gente escolhe aí, se pede um sabor muito acima, ele vai encarecer a pizza toda. Então a gente já fez um teste aqui antes. A gente vai pedir na faixa dos R$38,00 cada parte. Então aqui, um quarto, cinco queijos. Um quarto, cadê? Pior que eles têm uns sabores aqui esquisitos, viu? Tipo lombinho, mussarela e lombo. Isso! Mais nada. Tem uma, o que que é? Mussarela e alho, né? Coisa assim. Ó, pizza de ovo também. Deve ser uma beleza isso daí. Mussarela e palmito, né? Mussarela e palmito. Então, aqui a picante que minha mulher tava querendo. Aqui, estrogonofe de carne. Por que estrogonofe de carne? Porque sim. E que o meu guri tinha escolhido aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui, a parmigiana. Ih, minha nossa. 164. Vamos ver o envio e o frete. Vai lá, 174 com a entrega, hein? Tá aqui, então, o tamanho do prejuízo, minha nossa. 174 reais. Por favor, gente, manda ver nos joinha aí pra ajudar a gente a pagar essa pizza aí, que vai doer essa. Ah, sim, a gente tá esperando que o custo-benefício seja grande por causa do tamanho da pizza e tal, né? Mas 174 é 174, né? Então, ó. Olha aí como que vem a pizza, né? Ele coloca aí em cima da caixa. Entrega bastante dessas pizzas aí? É. Então tá aí. Caramba. A bicha é grande, hein? É. Caramba. Mano, precisa de toda uma logística pra carregar o bicho. O braço tá doendo. Quase que não passou pela porta nem o elevador. A gente teve que dar uma virada. Cara, o braço tá doendo. É pesado. Tá aqui a tremenda, a ignorante, a monstrona. Uma pizza mais gigante que eu já vi na minha vida. E que trabalho que foi subir com isso daqui, viu? Não tava passando no portão. Não passou na porta pra entrar no prédio. Não passou na porta do elevador. E aqui na porta de casa, então, com esse treitinho, a gente teve que virar quase todo. Então deve tá uma bagunça tremenda aqui dentro. Infelizmente, não deu pra, assim, trazer ela retinha. Fora que tem que colocar o braço todo estendido embaixo dela. Esse negócio é pesado. Dá um medo de cair pros lados. Ou tombar pra frente e abrir. Nossa, foi um tormento mesmo. Pra subir com essa pizza desse tamanho aqui, viu? Mas, pô, espero que tenha valido a pena aí. O Motoboy falou lá que eles entregam cerca de 15 pizzas dessa por semana. A galera pede bastante até, né? Principalmente vai reunir uma galera grande em casa. Às vezes compensa mais pedir uma dessa do que pedir várias pequenas, né? Sei lá. Mas, enfim, vamos abrir aqui e ver como é que tá se eu não destruir muito. Eu não vi ainda a expectativa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, caramba, hein? Minha nossa. Vixe. Olha só o tamanho. Realmente, deu umas tombadas aqui, subiu um pouco ali. Mas, cara, que tamanho de pizza é esse? Minha nossa. Então, olha só. Eles colocaram aqui cinco basezinhas dessas que normalmente eles colocam em uma só na pizza, né? Cinco suportes desse daqui pra caixa não descer. A pizza, o jeito que eles cortaram, eles fizeram as fatias e depois eles fizeram um disco aqui. Então, as fatias estão cortadas duas vezes aqui, ó. A fatia grande e depois eles fizeram um disco aqui que é pra soltar as fatias menores, ó. Então, aqui tem uma, aqui tem outra da mesma fatia. E, infelizmente, teve os acidentes de percurso lá. Realmente subiu um pouco aqui a pizza em cima. Bem do meu lado, meu lado favorito aqui no 4Q, ó. Aqui uma, aqui uma subiu na outra ali, veio uma borda pra cá também, não sei como que foi parar ali. Parece até um acidente de trânsito aqui, né? Mas, olha, pro tanto que a gente virou essa caixa pra conseguir entrar aqui no apartamento, olha, até que eu achei que remexeu um pouco, viu? Eu tava, assim, com medo que ela tivesse toda virada, toda bagunçada, mas do jeito que tá, assim, até que tá bem decente. Então, vamos comer lá, mas primeiro, amorzinho, Tom, sirvam-se aí, né? Vamos pegar aí que depois eu vou comer. Vocês pegam o primeiro aí, a gente vai levar um pedaço pro porteiro ali também, que ajudou a gente a passar na porta. Aqui, deixa eu passar uma ardidona aqui pra minha mulher, que ela aqui gosta desse. Toma aí, mano. Beleza, todo mundo se serviu, só o bote que não se serviu, o que que tá latindo? Esse cachorro tá latão, viu? Minha nossa, enfim. Deixa eu comer aqui, então. Eu vou pegar uma... Tava bem ardida, amor? Não? Essa aqui é a picante, então, que vem calabresa, pimenta. Olha só a borda, então. Né? Veio bem o cheddar aqui, dá pra ver. Vamos lá. Hum! Se não bastasse ainda, a massa dessa pizza, ela é bem grossa, ela é pesada. Hum, vai bastante mastigada aí pra comer ela. Tá bem recheada, calabresa tá gostosa, tem um sabor bem forte, que essa daqui é a picante, mas a picância mesmo, ela não é tão ardida, assim, sabe? Não tem tanta pimenta, mas ela tem bastante tempera, ela é bem temperada, assim. Principalmente no alho aí, tem uma pimentinha aqui, né? Uhum. E a calabresa também dá pra sentir que ela tá bem forte. Deixa eu dar uma mordida aqui na borda agora. Hum! Hum! Tá boa, acho que a gente pagou barato nesses R$12,00 aí. pra deixar tudo isso daqui com cheddar, viu? Principalmente por causa da massa. Com certeza dá pra alimentar uma galera grande com uma pizza dessa daqui, porque ela é bem pesada. Vamos dar aquela viradinha agora, aí, 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 pra experimentar a do estrogonofe. Não sei na região de vocês, mas aqui tá uma moda de pizza de estrogonofe que nunca vi, viu? É basicamente isso daí. É carne com molho, né? Carne cozida com molho e batata palha. Praticamente, eles jogam estrogonofe em cima da pizza. Aqui tá a criança, então. Parece que tá bem caprichada. É, tá bem gostosa a carne aqui. Tá boa. O molho tá gostoso. Bem saboroso. Hum! 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 Pizza de estrogonofe, a primeira vez que eu fui ver, assim, eu achei esquisito. Pensei, será que presta daí? Mas eu comi, eu achei gostoso. Realmente, isso daqui tá boa também. Vamos virar de novo aqui. Quero ver pra guardar isso aqui na geladeira. Ah, já tá power. A gente vai fazer assim uma em cima da outra. Que a caixa mesmo não vai caber de jeito nenhum. Nem dobrada, nem virada, nem de jeito nenhum que cabe na geladeira ali. Nossa, essa daqui tá com um cheiro super forte. É a parmigiana, então. Eu tava esperando outra coisa, viu? Pelo nome, eu não vi quaisquer os ingredientes. Mas tem aqui, eu acho que isso daqui é palmito. Deixa eu ver. Hum! Palmito, azeitona, queijo e milho verde. É o que tem aqui. Eu vi parmigiana, já tava esperando o molho de tomate com queijo em cima. Vamos lá. É um saborzinho bem exótico, que combinou um monte de produto que vem em conserva, né? O milho, azeitona e o palmito. Então ele tem um gostinho bem forte nisso daí. E no queijo, o queijo tá bem caprichado. Aqui, na verdade, vem bastante. Tem um molho aqui embaixo que a gente não tinha mencionado ainda. E agora a minha favorita. A de quatro queijos. Tá aí. Então, deixa eu tirar um pedaço que não foi muito acidentado aqui. Essa parte aqui foi a mais acidentada. Olha aqui, ó. Dobrou toda essa parte aqui, ó. Durante a viagem. Mas tá bom ainda, vamos lá. Quatro queijos, não. Esse aqui é cinco queijos, aliás, né? É cinco que a gente pediu, né? Cinco queijos. Tá bem gostosa. Eu devia ter deixado ela por primeiro, viu? Porque já dá uma esfriadinha aqui no queijo. E ele tem um molho aqui embaixo que tá bem legal. É um molho que tem em boa parte da pizza aí. Deu pra sentir bem esse molho que eles usam. Deve ser característica aí da casa. Bem caprichadinho. Molho de tomate com mais alguma coisa. É gostoso esse molho da pizza. Eles deixam por baixo e jogam recheio em cima. Nessa daqui, evidenciou muito bem o molho. Pior que parece que a de cinco queijos foi que veio menos aqui, né? Não sei se é porque a parte ficou amassada. Ou se meu olho aqui tá muito grande aqui. Então está aí a pizza exagerada da Fornalha. Uma das maiores pizzas do Brasil. Tô falando assim, pizza de pizzaria e tal. Tem concurso, eventos assim. Eles fazem uma pizza muito maior que isso. Mas que é vendida em pizzaria e tal. Essa daqui realmente é uma das maiores do Brasil. Não sei em que posição que tá. Mas dá pra ver então que a bicha é gigante. Dá trabalho até de carregar. É uma coisa legal de pedir. Quando reúne a família, reúne uma galera assim pra comer, né? Que, pô, é pizza pra caramba, gente. Vocês não tem noção. E a massa ainda, ela é bem grossa. Então assim, você não consegue comer muito disso daqui sozinho. Eu pensei assim, pô, vai dar pra comer um montão aí na guardada de ladeira. Que nada, rapaz. Eu comi esses pedaços aqui e já tô regando. Mas agora eu vou ficar no aguardo dos comentários de vocês. Já viram uma pizza desse tamanho, maior? Você encararia uma pizza gigante e exagerada dessas? Comente aí pra nós. Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! E subscribe! Vamos lá.